Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E manos, vamos jogar um pouquinho de mage hoje, eu tô com uma pedra mais 2 pra poder fazer aqui E eu tô evitando fazer um pouco de conteúdo mais 10, essas coisas, porque eu não posso ficar me estressando mano Ou rindo muito forte, eu tenho que manter minha expressão neutra, porque se bem que fazer pedra mais baixa, não sei se vocês sabem É, causa mais estresse do que fazer mais altas né Chamei uma galera aqui, montei pra mim a pedra, a galera ninguém tem iô Eu tô com esta build de mago gélido, qualquer coisa se vocês tiverem alguma sugestão vai ser muito bom É, deixa nos comentários aí Tô utilizando aquele filtro que eu ensinei pra vocês no último vídeo pra poder dar uma melhoradinha na imagem Cara que bonito né, essa splash art aqui Vou dar um ready check Fazer um food trunk aqui pros caras, a mago tem que fazer a comidinha né Já coloca ali pro healer ficar trunks Dá um barra ready Ninguém vai potar, porque é uma mais doido Se a gente fizer tudo numa boa Deixa eu botar o fone pra eu poder ouvir os alertas E mano, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva Eu posto vídeo de World of Warcraft todos os dias agora, voltando de uma cirurgia E... Dá um barra pu aqui pra eu poder pôr a pedrinha E a gente tá fazendo contentes mano, tá da hora de jogar Tô também, vou trazer outros MMOs aqui pro canal Tô jogando Final Fantasy Jogando Final Fantasy, tá muito louco Tô upando um personagem lá no Palace of the Dead Um rugzão Então eu vou trazer vídeo pra vocês aqui Também me deixa saber nos comentários se vocês querem ver esse tipo de conteúdo Acho que a galera gosta mais de WoW aqui Mas como também é MMO, mano Eu acho que vale a pena né A gente tem que fortalecer Fortalecer a comunidade de MMOs do Brasil Caralho Interrompi ali, nice Então o fone de cara de PS da galera tá nice hein Caraca, eu bati pra caramba Tipo, bati pra caramba com 61 de 10 level né A gente tem que, a gente tem que ter isso em mente Não vou conseguir bater muito mais que isso Pro boss eu guardei a runa pra eu poder utilizar no boss O maguinho ele tem 3 skill pra dar o burst né Veia gélidas Runa de poder Que é um talento E imagem espelhada E o cara já Aproveitar o cleave ali Interrompi Que isso jovem O cara brincou pra trás de mim Aí não tem como eu fazer nada Vou utilizar esse aqui Os cara tão focando full boss Interrompi o daqui Espero que a gente tenha interrompido o de lá Se matar o boss direto Esse boss morre Fixate não jovem Fixate não 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 vi o bicho errado Já tem o burst de novo mano Vou deixar a runa aqui Ainda tinha o bloco de gelo pra utilizar ali Cara o orb era pra ele ter ido lá no boss Meu Deus O orb O orb do maguinho trola a gente Às vezes Vamos fazer o teste Eu acho que não Acho que tem que matar os 3 Mas O healer tá curando bem É Realmente O healer não morre não mano Se o healer morrer A gente ainda consegue Vai par aqui Puxar a runa de novo Nem eu lembro do EPS Mano Vamos ver se tá vergonhoso Ou se tá de boa Caralho Estunou mano O hug Usei o bagulho pra poder dar aquele escape O hug ia ficar me batendo ali uma vez na vida Caraca Tamo em segundo com 2k de DPS velho Muito bom Muito bom Pretty good Porra Muito bom mano 61 batendo 2kzinho Cravado Que delícia Que delícia Essa DG ela é complicada Mas ao mesmo tempo Ela é gostosa de fazer É uma das DGs que eu acho da hora Meus status Pra quem quiser saber Não sei se tá certo ou errado mano Sabe eu jogo mais de xamã mesmo E aí isso aqui é pra dar uma brincada Nas horas vagas Eu quero botar pelo menos 200 de 10 level no maguinho Não tô poupando renome com ele Não tô pegando as coisas do pacto Nossa Tô relaxo cara Tô relaxo O único que eu tenho feito essas coisas É realmente O É realmente o xamã Beleza Mano Tô muito feliz Com o desempenho dele Véio Porque o AOE do Mago Gelida É muito grande Né manos Estão ligados Que o AOE dele Agora aqui Talvez single target A gente bata bem menos Tá a runa do poder aqui Tomara que ele vire Eu não sei se esse bicho Puxa escudo Se for Para que ele puxe escudo Pro lado de lá Mandar um orb no pé dele ali Sai Sai Paguei o Gelida Usa tudo que broca E seja feliz Mano Eu tô batendo dois Cara velho Cravadão Agora o rugzinho Bateu Mas que Esse rug é o que Deixa eu ver Inspecionar Talento Fora da lei Otlo O famoso Outlo Agora que eu coloquei Esses filtros Mano Dá pra ver mais Nítido As marcas no chão Desviar de AOE Nossa Eu tô me acostumando Tá ligado Eu dei uma Eu dei uma polida No último Desde o último vídeo Vou tentar melhorar Um pouquinho o filtro Aí ó Eu só vou falar Que era É quase que o Otabi Bateu no bicho Lá na cara do caralho Agora eu vou bater Prepare Meu orbe Não tá chegando Neles Pô Aí é triste Pô Tava Por DPS Aí o meu orbe Parece que ficou Fora do range Dos bonequinhos Aí esse aqui Que puxa o escudo Aí Aí O que eu faço Tem que bater Bateu atrás Do escudo Dela Ela marcou um cara Pra dar um daninho Ali Pô Mas Mano DK Blood Olha Blood Não Mentira DK Seira o nariz Ele tá com o pacto Do Necrolord Eu agora 4.5k No single target Caralho Tem hora Que os DPS Dos caras Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser Essa luta Vamos buffar O maluco já puxa Cinco minutos A gente vai ter Lush No próximo boss Vou esperar Nossa Bugo mesmo Tem que Propostar Andarte O bom do mago É que você tem Esse blink Pra você Insta Sair de danos Em áreas Em áreas Ou não Não me manda Não me manda Não Mandou Eu não vou ter dano Pra Eu vim just com o DK Ainda Mano Ele vai me Bugar essa Caralho Olha o tanto de pet Como é que briga Contra um boneco Desse Gente Aí a gente volta Tomando dano em área Mas acho que Quando volta lá de baixo A gente volta um pouquinho Em vulnerabilité Nossa Que mentiroso Quando você perde A luta lá embaixo Você volta dando Menos dano Isso que é triste Minha espada Não tem igual Ele manda de novo Não Eu não Eu não Pai Eu e o DK Cara Cara Me dá Interrupt ainda Que boneco Triste Usar a habilidade de ardendo Pra gente poder dar uma corridinha 28 minutos A gente matou Dois bosses Dois bosses É Tudo bem A galera tá Truly damaged Aí Mano Quem sabe Fazendo essa Mais dois Eu posso Virar mais quatro Com um Meio Cara É meio difícil Né Mandou um orbão Um orbão da massa Aqui A nevasca Rai Véi Eu não me movimentei Porque eu queria Usar a habilidade Não é possível Que eu vou ser A única morte Dessa dungeon Eu não acredito Nisso Dá muito dano E eu com 800 Skills de mobilidade Toma aí Já pode ficar lá embaixo Já Essa skill é a mais legal Mano Essa aqui Ó Impeto Vai vários gelinhos A galera comentou Na live que eu fiz Eu fiz uma livezinha De uma hora Pra testar Pra ver se eu tava Aguentando fazer live E a galera falou Huli O barulhinho Das skills Do mago de gelo É muito gatozinho Pior que é mesmo É só Tush Tush Por isso que traz Uma calmaria Jogar de mago Calmaria Libera Aqui você tem que clicar no portal Não pode sair andando Porque se você sair andando você cai da plataforma E aí mano, e aí, nice Fui primeiro que o tanque, trollei, trollei Mas eu posso chegar Eu cheguei interrompendo Rapaz, aqui é utility Vamos dar uma nevasca, a gente já usa o bagulho pra resetar Isso aqui reseta o cooldown nosso, mano Por isso que é bom Por isso que a Ardena é tão bom Já entra no portalzinho O tanque tá, mano, o tanque, tô gostando de ver, velho O cara tá puxando a responsa Aqui tem que dar uma burstada, mano Que esses bichos são chatos Aqui não, o próximo pack é mais chato Porque tem um bicho que... Ah, eu interrompei, juro pra vocês Olha como é que dói esse skill, cara Interrompe! Uh, Glória morreu antes Aquela skill ali dói demais Dói demais Acordei, sabe onde que foi? Acho que é aqui Se não me engano é aqui Agora é a hora do... 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 do burst Não, não, mesmo... mesmo plataforma? Que skill... Que... Eeeh... 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 O cara voltou também, velho O DK voltou junto comigo Que burro Agora eu acho que vai pôr uma ali Uuuuuh... Isso aqui poderia ter custado Rompi um Cara, esse aqui não é uma mítica mais alta Teria custado o pool, hein, velho Teria custado o pool easy Tinha um hypado Muito misclick ali, velho Oh, shit boys Mano, tá tão gostosinho jogar o all, né, velho Caraca, mano Fazer esses conteúdinhos soft Ah, você tem que jogar por prazer, né, mano Se você ficar jogando forçado Tipo, eu tô... Vou falar pra vocês da situação que eu tô, né Eu tô com um time desse tamanho na barriga Por causa da cirurgia que eu fiz Eeeh... Mano... Se eu fosse jogar forçado Com certeza não ia dar certo Aí como eu tô fazendo por prazer mesmo Ai, ele mandou... Sorte que ele mandou pro outro lado Alguém foi lançado pra fora, hein Ah, tá meio fio, irmão Cuidado Matamos Ou se tivesse vires aqui Ah, o DK tem Ah, mas os caras deram release Mano, se fudeu Eu vou também, eu vou também porque eu gosto de ver o O bicho pegar fogo Aí eu coloquei ser o último Ufa Agora o Keltuzad versão remaster Remaster Esse boss aqui é muito de boa, mano Você só não pode deixar a sua alma sair correndo Ele vai castar uma skill em você que vai deixar no seu pé Aí fica umas mãozinhas assim, ó Aí, depois dessa skill ele vai marcar duas pessoas Pra poder libertar a alma delas Se você não tiver em cima das mãozinhas A alma vai spawnar e vai sair andando Se a alma spawnar essa andando Você tem que correr o mais rápido pra poder pegar ela Porque senão você fica tomando dano periódico Se você tiver em cima da mãozinha A alma spawna, fica stunada e você pega ela parada Em dois segundos e não dá trabalho pro healer Então é bem safe Né? 21 minutos aqui ainda pra poder Hooligans conjure a refreshment Xamãzinho precisa, mano Xamã Que bem que tá esse xamãzinho aqui Ele tá de necro? Aí deve ter Deixa eu ver Talento Eu uso esse talento aqui, ó Eu uso esse Esse É... Esse Nossa, tá totalmente diferente Os dois últimos aqui eu uso igual dele Tá vendo? Atrair a alma Eu vou tá com o bagulho da alma Mas eu não sei Ai, minha alma saiu andando Volta aqui, ó Ah, tô tomando dano, ó Vem cá, alma Vem cá, vem cá, vem cá Peguei Peguei, acabou Meu DPS foi pra cá do cara Nossa, mano Nossa, mano Nossa, cara Esse que eu não ia ter testado Usa esse aqui, ó Tá vendo a mãozinha Não, ela vai cair stunada Tá vendo? Aí você vai e pega Caralho, só eu que ele marcou, hein Prejudicou o DPS do menino Não consegui ficar perto da minha runa É uma luta difícil Vou soltar minha alma de novo Pra caster, velho Essa mecânica é Abulosa Mano, mas o DK tá como? Vou dar até um expect nele pra vocês verem Eu de novo não Não precisa estar necessariamente em cima Você tem que dar um jeito de Ela vai spawnar na sua frente Tá, mano, pra apurar essa mecânica aqui É muito bom Não expect nesse DK aqui, mano 192 que ele tá também, né 192 pra fa... Tão para brincadeira Nossa Aqui agora eu operei um milagre, senhores É pra glorificar de pé Vocês viram o que eu fiz, né Que eu falei pra vocês Que não podia atravessar o portal andando Agora ali eu operei um miracle Tô chegando ao final da dungeon Acho que ainda tem... Nossa, ainda tem dois boss ainda Tem um boss do gancho Caraca, tem cinco bosses aqui dentro Nossa, eu quero ver esse boneco aqui com 200 de item level A galera me fala Juli, joga de fire, mano Fire tá muito melhor Cara, mas... Eu gosto de jogar de frost, velho Eu não sei porquê Eu tenho amor por mago frost Que é porque muito tempo atrás Eu jogava mais de mago frost, né Não sei se vocês lembram No pvp também Ele era violento Não adianta atacar Se eu escutar todo mundo aqui Tentei Meu Deus Nem sei que cima que eu tô apertando Interrompe o meu Cadê eu terrompo o seu? Toma um orb Cara, tá bonito o gráfico, velho Por causa desse filtro Pra quem não sabe de que filtro que eu tô falando, mano Vou deixar no card Lá no cantinho Superior direito Só clicar lá Tem um vídeo explicando pra vocês Como é que vocês fazem Pra poder colocar esses filtros E o jogo ficar mais bonito Beleza? Descobri isso aí com um amigo meu Quando eu tava jogando Final Fantasy Tentei aplicar no WoW E realmente funcionou, velho Que isso? E o boss? E o boss? E o boss? E o boss? Que isso que ele tá fazendo, mano? Ele vai... Eu nunca vi isso Deu TP ali só pra stunar, mano Os caras, esses bichinhos ficam pulando Que isso? É MDI? É pool da MDI? Ninguém falou nada Deve estar certo, né? Tem um boss lá em cima Aquele boss dos ganchos Ah, quando tem o link do xamã Você entra, cara Entra Mesmo se você tiver com vida full Entra porque ele... Você acaba curando um companheiro seu Fudeu Fudeu A habilidade do mago De sair de situações complicadas Vou puxar uma runa aqui Quando eu falo puxar uma runa É puxar aquela runa do poder ali no pé, tá? Não aumenta meu damage Deixa eu ler pra vocês Coloca no chão uma runa 12 segundos 40% do seu dano mágico Pra que você tiver... Acho que não precisa estar em cima Tem que estar perto Nice job Vou te ajudar, tanque Ah não, o boss do gancho é ali Caralho, velho Fui ludibriado Vou usar esse aqui Pra eu poder Resetar o orb Pra eu poder já chegar Utilizando no boss Caralho, agora eu bati Meu amigo Porque em geral Guarda cooldown, né? O pai gasta cooldown Enquanto... Esse boss aqui Mage também Ele é bom pra fazer Eu vou pegar uma coisa boa Você vai virar picadinho Mas eu tenho que... Puja garotinha Puja Tem um segredinho nessa mecânica aqui Pra você não ser puxado por essa corrente Fica sempre em volta do boss Fica aqui, ó Pensa se você for rende Luta aqui E aí quando ele der a corrente Pra te puxar Ó Não fica na sujeira, não A bosta tá... Para dos limites Desvia da corrente Acho que foi pego Aqui, velho Se preocupe em desviar, tá? Depois você volta da DPS Você fica tomando um daninho chato Não que eu esteja dando lá Um DPS Essas coisas, né? Mas... Ó, ele vai puxar Eu vou fazer pra vocês, ó Ih Olha lá Ele não me puxou Com aquela corrente Puja garotinha Vai Você vai virar Ficadinho Essa luta aqui Em pedras mais altas Meu amigo Puja garotinha Para de me puxar Para de me puxar Jovem Você vai virar Ficadinho Alguém foi pego ali O chamanzinho Tá curando tão de boa Que ele nem tá nem gastando mana Olha aqui a mana dele Eu vou pegar uma coisa boa Puja garotinha Puja Olha meu DPS Nessa luta aqui Foi bem xoxo, hein? Preciso Bem xoxinho Agora a gente vai pro último boss São 3 minutos Temos Lush Em 3 minutos Último round Essa luta é da hora Essa luta é bem da hora Parece um... Se você nunca viu essa Mythica aqui Que... Se você tá começando a jogar agora, né? E tá procurando conteúdos As coisas pra você poder acompanhar Essa Mythica aqui É da hora, velho Essa dungeon em si, né? Porque tem como você fazer Na dificuldade normal Heroico Mítico E Mítico Plus Então A gente acaba que faz O mesmo conteúdo Várias vezes Agora a gente vai matar Um boss aqui, mano Que é louco Mas é aquela arena Que tem no meio do mapa E aí ficam uns bosses gigantes Spawnando aqui De missão mundial Da hora Esse narrador É o mesmo Que aquele do BFA, né? Kortraken O... Toca tubarões Não sei o que Como é que chama o bicho Olha eu Aqui eu não vou bater Primeiro que tem aqui não Eu devia ter puxado a runinha, né? Vamos lá, Rully Um kill no seu Big damage Vai dar um frontal Que não vai dar tempo Chegar aqui no bicho Não Começou lá Do outro lado Esse aí Depois eu dava só um brinco Tá tendo igual a linha nádega Aqui a gente fica mais ou menos perto Porque a gente dá um clive Não pode ficar em cima Porque Compre o meu Pronto Vira pra lá Nice Portal Fica longe Portal vai te puxar E agora vai começar Umas lutas de fantasma Aqui no meio, mano Por nada Esses fantasmas Eles começam na luta Se você tiver na hora Que eles estão Em cima do combate Deles Você vai tomar dano Mas só que vai ter hora Que eles vão deslizar no mapa Tipo agora Não toma isso E ainda vem um frontal Dela aqui Aí o mage Pode usar as artimanhas Olha lá O clive Só que corre com esse clive Aqui pra longe do portal Aí começa a mecânica Ficar Toda Loucura, mano Vou dar um orbzão aqui Se tiver CD Usa nessas horas Ó Esse cara vai dar um dash Na minha frente Só vou dar um corrido Aqui pro lado Vai além do conhecimento Pago Ai Quase tomei essa E no início Ela tá mandando frontal Tá vindo tudo Mas a galera Tá jogando muito bem Velho Um plugzinho De uma mais dois Que eu montei Graças a Deus Deu tudo certo Putz Só porque eu falei Tu viu um dano Foi lá o celular Meu pai tá me ligando Tchau 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 Pelo amor de Deus É isso Didi Quais Thanks Cara o cara pegou um bagulho Ah eu tô sem lendário ainda né Só pra Só pra deixar claro também Que eu tinha esquecido de comentar Pegamos mais um de renome E drop que é bom Não veio A pedra virou Uma brumas 4 Farei Brumas 4 dá pra fazer Tranquilo A galera gosta de fazer brumas Então é safe Beleza Mano espero que tenham gostado do vídeo Não consegui aumentar meu item level nessa masmorra Mas acontece então Eu já vou ter uma mais 2 Pro baú de terça-feira Né Eu vou tentar pegar pelo menos uma mais 4 Ou quem sabe uma mais 5 velho Mais 6 Sei lá Dependendo do grupo que eu conseguir montar aqui Mesmo que quebre O importante é você fazer a masmorra Porque no baú vai vir um item correspondente Tranquilo Então Um beijo Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra ajudar a gente a chegar na nossa meta de 20k de inscritos E se você estiver precisando de um redutor de ping Recomendo pra vocês o noping Cuja filiação Eu faço parte Sou parceiro noping E se você utilizar o meu link Você vai ter Alguns dias grátis pra testar E um desconto brabo Na hora de efetuar a compra Beleza Tamo junto rapaziada É nóis E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço